Música Maio, o Ojo Brasil traz um programa direcionado a noivas. Quando fala em noivas, a gente sempre pensa no vestido branco, mas nem sempre o branco foi predominante. No Oriente, como Japão, China e Índia, noivas casavam-se com vermelhos e casa até hoje. Na Grécia Antiga, há relatos que elas usavam vestidos estampados, como até mesmo o preto. No casamento de Napoleão Bonaparte, ele, José Fina e a corte também usaram branco. Mas, segundo algumas informações, a rainha da Escócia foi a primeira noiva a usar o vestido branco. Música 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 A gente se pergunta, por que será que as noivas casam de branco? Na verdade, é uma questão de cultura, é uma questão de religião, tradição e superdição também. Afinal, quem não quer casar de branco? E quem vai nos falar um pouco sobre vestidos de noiva é o Ateliê Amaro. Oi pessoal, é um prazer participar do programa. Eu sou a Mayli, da loja Amaro Ateliê. Hoje vim aqui mostrar para vocês alguns dos nossos vestidos que a gente faz, sobre medida, confecção própria. Trouxe um de madrinha, de festa, feito com musseline, três marias. Essa cor está usando bastante, é terracota. E esse de noiva, é princesa, com rendas 3D, bordado com pérolas. Todo aplicado na barra, as rendas. Vestidos personalizados, feito com amor e carinho. Estamos localizados na rua Curitiba, 314, Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Venha fazer uma visita. Antigamente, as festas eram bem formais. Os vizinhos, os parentes se reuniam. Fazia aqueles almoços tradicionais para os padrinhos e para alguns convidados. Mas esse tempo passou. E hoje, se transformou em uma grande fábrica de casamento. E quem fala sobre essas festas elaboradas e toda essa modernidade, é a cerimonial e assessora Cid Esquiavon. Na verdade, Lu, não somente o cerimonial é importante. Existem dois serviços, a assessoria e o cerimonial. Que muitas pessoas acabam achando que é a mesma coisa. Não é, tá? E a assessoria começa bem antes, até no fechamento do contato com os noivos. Ela que ajuda a escolher o salão, de acordo com a quantidade de convidados, o buffet e tudo mais. Já a cerimonial vai lá trabalhar lá um mês, um mês, 90 dias antes do casamento. E seguir todos os protocolos no dia. Hoje, as noivas procuram mais o quê? Eles estão procurando mais preço, qualidade. O que eles buscam mais? Olha, hoje em dia tem muitas noivas que procuram esse preço. Mas a maioria também é qualidade. Como eu sempre falo nos meus stories no Instagram, se você quer uma qualidade, tem um preço, né? Porque a gente tem uma experiência, a gente tem a formação, a gente tem nossos estudos, né? Então, assim, por que eu sempre falo isso? Não significa que hoje a pessoa começa a fazer que não seja uma pessoa qualificada a fazer. Existem muitas empresas hoje em dia que começam e estão realmente trabalhando super bem para concorrer no Instagram. Mas é muito importante uma qualificação, tá? Então, noivas, né? Vocês que estão assistindo, procure um profissional na área, uma pessoa experiente que tenha uma qualificação, sim, que tenha um pacote legal para você. Eu acho que é isso, né? Acima de tudo, nunca vá somente pelo preço. Tem uma junção, né? Preço e qualidade também. Mas a qualidade tem que ser o preço. Bom, como nós falamos anteriormente, tudo mudou. A gente casava em lugares mais simples, não tinha tanto requinte. E hoje, há lugares para festa. Esses lugares para festa, geralmente são chácaras, salões. E quem vai nos falar hoje é um pouquinho do monstro rei. Esses lugares, claro que tem que ter uma decoração. Quem nos fala é a Sônia da Conquista e Flores. Olha, Lu, pós-pandemia tem que estar uma loucura, porque acho que está todo mundo cansado ficar em casa, agora está todo mundo querendo casar, festa. Tem muito, muitos eventos. Nós não estamos dando conta de todas as demandas, assim, entendeu? Está sendo uma loucura. Loucura é gostosa, vai. Vou ser sincera, né? É bem gostosa. Mas está sendo muita procura. E como teve, assim, muita falência de produtores, as flores estão bem difíceis de conseguir. Os preços bem mais caros do que a gente esperava para perder esse período aqui. Mas nós estamos dando um jeitinho, fazendo um jeitinho, trocando as flores, sabe? Mas não conseguimos fazer quase tudo. Encaixando de acordo com os eventos, de acordo com o pedido e, principalmente, com o orçamento dos noivos, né? Exatamente. Porque nós sabemos, tá? A gente acha que todo mundo está com esse problema. Todo mundo está com dinheiro curto, assim. Não importa que família que seja, tal. Todo mundo está com dinheiro curto. Então, os noivos também. As pessoas, não é noivo. Qualquer festa, 15 anos, casamento, aniversário, 50 anos, 60 anos, está tudo com pouco dinheiro. Então, tem que apertar. Tentar fazer um adequado, tanto para a floricultura, né? Para os decoradores, quanto para o pessoal que vai fazer a festa. O que está sendo a decoração mais, assim, procurado? O que você indica? O que mais está tendo procurado, no momento, são os tempos, são os cores terrosos que falam, sabe assim? Marrom, o champanhe. Vai vir com força total, Lu. Vai vir, sim. E agora, vai usar também muita tendência. Você só está percebendo. Folhas secas. Sabe aqueles coqueiros, folhas secas? Sei. Flores secas. Vai usar muito, muito agora no inverno. Mas, como eu digo, gente, isso é tendência. Se o seu sonho casar ou fazer o seu aniversário de preto e amarelo, faça. Com certeza. É uma vez só na vida. Então, faça. A tendência é que o pessoal está usando mais. Mas, é sonho, gente. Se você casar de vermelho em casa, casar com flores azuis, não importa. É o seu sonho. Então, eu falo. Decoração também está boa roupa. Bem democrática. Estou misturando um pouco de tudo, assim. Mas, o pessoal está produzindo mais. Agora, estão nos terroços. Bom, depois a gente vê vestidos de noiva, decoração, salão. Quase uma cerimônia. Agora, a parte melhor do casamento. Que é o buffet, é claro. E quem nos conta é o Pedrinho Pocinholi do 100% Caipira. Hoje, nós, do buffet 100% Caipira, atendemos os noivos com os cardápios mais rústicos. Onde eles estão porco na fornalha, costelão no rolete, o churrasco tradicional, paeja caipira. E também não deixamos de atender os cardápios mais tradicionais, os clássicos, né? Que a gente diz que são as carnes no molho madeira, carne no molho de maracujá, carne no molho 4 queijos e diversos outros. E também temos as massas, tá? Então, noivos, venham nos conhecer, tá? Venham realizar o sonho da sua festa com o nosso buffet 100% Caipira. Enfim, chega o grande dia. E quem vai nos falar sobre o dia da noiva é a Vivian Furlan, do Salon Vis-a-vis Colfer. Tudo a gente vai conversando com a noiva, né? De uma forma que ela se sinta mais à vontade, mais tranquila. Porque é um dia muito especial, muito maravilhoso, muito único. E a gente aqui faz tudo, tudo, pra ela se sentir uma princesa nesse dia. Ela é uma pessoa única nesse dia. Então, a gente tem total exclusividade pra ela, né? Então, tem pacote também. Esse pacote inclui depilação, a massagem, a drenagem, né? Então, os profissionais super capacitados. A nossa massagista, ela trabalha com a aromoterapia. Então, assim, aí inclui também a banheira com cromoterapia. Então, assim, é tudo muito especial. Ela tem o lanche, né? Se é de manhã, tem o lanche da manhã, inclui o almoço, o lanche da tarde, né? Tudo leve, balanceado, alimentação pra ela, né? Então, aqui a gente tem a nossa maquiadora, a cabeleireira, que fazem testes antes do dia. Até ela falar, olha, é esse o penteado, é esse a maquiagem, é isso que eu quero. Então, aqui, assim, a gente deixa muita vontade pra que ela se sinta, assim, muito bem, muito feliz e saia daqui muito, assim, realizada mesmo. Assim, encerramos mais uma edição de hoje. O Áudio Brasil fica por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. 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 Tchau.